Resumo da novela, Meu Pecado, capítulo de sexta, de 22 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Meu Pecado, capítulo de sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Juliano é informado que no dia seguinte começará seu julgamento. Lucrécia recebe um bilhete de Carmelo onde ele afirma que, além de libertar Juliano, pode salvar seu pai da ruína, se aceitar se casar com ele. Sem encontrar uma solução para o problema de Juliano, e do pai, no Lucrécia, diz a Carmelo que aceita, se casar com ele. Lucrécia se despede de Juliano, e os dois trocam juras de amor, mas ela não conta nada sobre a decisão que acaba de tomar. Carmelo pede à assunção a camisa manchada de sangue, e a pistola, mas ela alega que queimou a camisa, e guardou o revólver para evitar outra tragédia. Carmelo leva a carteira de Juliano até a delegacia e afirma, que o homem que o roubou também matou seu pai. Lucrécia visita a plantação, e dá ordens a Modesto, para que elimine as árvores com problemas, e plante outras no lugar. Lucrécia conta a padre Matias, sua decisão de se casar com Carmelo e afirma, que sua mãe desta vez não interferiu, mas para Delfina ela conta que decidiu, se casar com Carmelo, para livrar Juliano da prisão, e para evitar que seu pai perca as plantações. Juliano é posto em liberdade, ele encontra, Lucrécia com Carmelo e descobre que vão se casar. Juliano fica furioso quando Lucrécia beija, diante dele. Juliano fica furioso quando Leia deste Filho está com buddy. Lee, com o bruxo� pause.